Música Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu Profissional Aqui no ginásio Paulo Sarazade Vamos conversar agora com o Edilson Carioca Que é cearense, mas Chamado de carioca, ele é louro, o cara tem cara de carioca E o Lucas Bezerra Que está aqui, faixa roxa Medalha de prata, né Lucas? É, foi medalha de prata Lutas duríssimas, consegui ainda ganhar duas lutas E perder na final Acho que a experiência conta muito mais A experiência vivida de lutar com o cara Que foi campeão brasileiro sobre o Jiu-Jitsu E foi muito gratificante E o melhor de tudo foi Eu ter medalhado E ter ajudado minha equipe E também ver os alunos Tanto o meu como do Edilson Chegar e mostrar o seu melhor E medalhar também Agora você já está torcendo para os meninos também É, agora eu já estou torcendo Estou crescendo, né? Estou ficando mais velho Esse é o segundo campeonato Que eu estou vindo como professor também Professor e aluno Então é gratificante O Carioca aí Medalha de prata Medalha de prata também Faixa roxa Master Level, né? De novo aí Fiz três lutas Na terceira era semifinal O cara acabou dando duas chaves de bíceps E foi desclassificado Aí eu passei para a final Mas sem condições de lutar Mas é isso aí Foi bom Um evento bem disputado Trabalhando no evento também, não estava? Também Se vira nos 30, né? Tem que ser Uma cansa também Trabalhando no evento Cansa demais Dois dias muito corridos aí Quantidade aí Cada evento que vem para cá Batendo o recorde aí Dessa vez Mais de 1.300 atletas inscritos, né? Deu, não 1.300 atletas E 1.700 inscrições, né? Contando com o absoluto É, porque teve os absolutos também, né? Mas muita gente Aí imagina aí Passar os dois dias Trabalhando Lutar E ainda olhar os alunos lá E torcer E aquilo tudo É uma correria grande Então beleza Quer agradecer um patrocinador? Sim, sempre Agradecer a Deus sempre, né? Que nos proporciona aí E o Anderson Da escola Renascer Meu patrão lá Tá sempre do meu lado Me ajudando lá Incentivando Ao professor e mestre Paulo César Pela formação Não só como atleta Mas como ser humano também E é isso aí Falou então Lucas, e aí? Quer agradecer alguém? Queria agradecer primeiramente a Deus Sem ele Nós não estaríamos aqui Queria agradecer Ao meu pai Professor Paulo César Como ele falou Tanto na formação de lutador Como na formação de ser humano De caráter e etc Queria agradecer O Anderson Menezes Do Colégio Renascer Que me patrocinou Com a inscrição Patrocinou nós dois É um cara que Ele incentiva Ao máximo que dá Entendeu? É um exemplo De pessoa E queria agradecer A minha equipe Sars em geral Meu mestre Sarsinho Por ter cedido Para mim O Náutico Para me treinar Ao meio dia E agradecer A todos Que vieram Prestigiar o evento Agradecer a você Por estar me dando Mais uma oportunidade De mostrar o meu trabalho E é isso aí Falou então, cara Valeu Esqueceu alguém? Foi, sim Pessoal, hoje é aniversário Da minha mamãezinha querida Não deu para ir fazer O nome da sua mãe? Iraneide Carioca Dona Iraneide Faltou o aniversário Da senhora Para ficar lutando Mas está aqui O moço Não vai ganhar mais É praga de mãe Vai ser medade de prata Para sempre Não teve tanto brilho Quanto a dourada Mas está aqui O resultado de tudo Vai levar de presente Para a senhora Isso aí Esqueci também Da minha mãe Aniversário da tua mãe também? Não, não é aniversário Não, mas ela faz Muita coisa por mim E queria também Dar uma salientada No nome da sua mãe? Leuda E também queria dizer Que eu fico feliz Porque ele também É professor Edilson Eu sou professor E nós vemos Uma linhagem boa Que é o meu pai Paulo César E hoje Ver que o time dele Cresceu O meu time está crescendo E o esporte em geral Está crescendo no Ceará Ver uma estrutura dessa Que o Ceará hoje Não vou levar Nem para o Ceará O Nordeste Está bem representado Entendeu? Isso é muito importante Para a gente Queria agradecer As filiais Santa Sars Vila Bethânia A Sars Renascer A Sars PC Que é a do pai E é isso aí galera Vamos treinar Paulo então cara Obrigado aí Paulo Jesus Campeonato Brasileiro De Jiu-Jitsu Profissional Aqui no ginásio Paulo Sarazate Fortaleza Ceará Música Tchau Música 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 Música